Bem, iremos apresentar na aula de hoje os fundamentos da disciplina de hidrologia, os conceitos básicos que todos os alunos de hidrologia devem dominar para poder estudar e analisar os problemas relativos ao ciclo da água na terra. Então, o tema é exatamente este, pensando como hidrólogo, introduzindo os conceitos fundamentais da disciplina de hidrologia. Para este fim, nós iremos discutir um conceito que é muito caro a hidrologia, que é o conceito de risco, de falha de um sistema hidrológico, devido aos extremos de cheias e extremos de secas. Como é que a gente pode analisar e identificar estes riscos a partir de análise de séries temporais? E para isso, faz-se necessário observação e medição das principais variáveis hidrológicas, notadamente precipitação e vazão. Como é que se dá o ciclo da água em uma região de interesse, na região de interesse onde nós pretendemos construir uma intervenção, uma obra, construir uma adutora ou um reservatório de estocagem de água, uma adutora para fazer a transferência de água. Qual é a relação que estes eventos de chuva têm com os eventos de chuva e a sua probabilidade de ocorrência, transformação de chuva, vazão e depois disso, como é que estes processos vão se dar em pequenas, médias e grandes bacias. Então, estes são os tópicos, a partir destes tópicos, que nós iremos apresentar para vocês o conteúdo da disciplina. Então, o primeiro conceito, que é um conceito extremamente importante em hidrologia, é o conceito de risco, risco de eventos extremos em hidrologia. Quais são os eventos extremos principais que nós temos em hidrologia? São as cheias e as secas. Água tanta nas cheias e água tão pouca nas secas. Então, como é que a gente avalia o risco de uma cheia ou de uma seca? Então, o primeiro ponto que é relevante, para que a gente possa entender bem essa avaliação desse risco, é que os processos hidrológicos de precipitação e de vazão, eles não ocorrem de forma homogênea, constante no tempo. A primeira característica dos processos naturais associados à questão da hidrologia, chuva e vazão, é a grande variabilidade temporal desses processos. Ou seja, existe uma grande variabilidade no tempo. E se a variabilidade do tempo acontece na escala entre meses, você tem chuvas em meses de forma mais intensa em alguns meses, e meses intensos em outros meses, vazões mais elevadas em alguns meses, vazões mais reduzidas em outros meses. E você também, então tem uma variação entre meses, que a gente chama de variabilidade sazonal. Tem uma variação entre anos, por exemplo, aqui a gente está observando a série de precipitação na cidade de Fortaleza entre 1849 e 2006. Então, o total de chuva anual em Fortaleza. A gente observa que tem anos, como foi o ano de 1985, onde o total de chuva em Fortaleza foi maior do que 2.500 milímetros. O fato que se reproduziu também em alguns anos no passado, aqui a gente observa o final do século XIX, também precipitações dessa ordem de grandeza e algumas outras espalhadas aqui no século XX. E tem anos, onde nós tivemos chuvas aqui em Fortaleza, com precipitações menores ou iguais a 500 milímetros, como foi o ano de 1958, como foi aqui o ano de 1877. Então, esse processo de variação, onde nós temos anos com muita chuva e anos com muito pouca chuva, caracteriza uma variabilidade interanual das chuvas. E é isso que faz, por exemplo, com que a gente tenha secas e cheias. E a gente vai precisar saber qual é a probabilidade de acontecer um ano de cheia como essa aqui, e você ter possibilidade de rompimento de uma barragem, você ter cheias urbanas mais intensas. E qual é a probabilidade de ter anos secos, ou sequência de anos secos, onde você vai ter aqui os reservatórios vazios e com isso nós teremos o que? Uma seca. E essa seca vai ocasionar exatamente o que? Falha no abastecimento das populações urbanas, falha para o uso da água na agricultura, na irrigação notadamente, falha no abastecimento da indústria. Então, a gente precisa quantificar qual é a probabilidade de acontecer essas falhas nesse sistema e, além disso, que tipo de intervenção obra com construção de reservatórios ou adutores que poderiam mitigar o efeito das secas e o efeito das cheias. Então, o fundamental aqui, nesse caso aqui, na avaliação de risco, é quantificar qual é a probabilidade de acontecer esses eventos de cheias e de secas. Então, o conceito de risco, na teoria estatística da decisão, o risco é normalmente associado a um produto de uma probabilidade de acontecer eventos indesejados vezes um dano. Ou seja, seria o valor esperado do dano. Então, a probabilidade vezes o dano. Em hidrologia, muito frequentemente, é muito difícil você fazer uma quantificação muito precisa desses danos. O custo de avaliação desses danos é extremamente elevado. Qual é o custo de inundar a cidade de Fortaleza, num bairro comercial? Qual é o custo de inundação do Baixo Vale do Jaguaribe? Qual é o custo de uma seca? Então, essa avaliação, mesmo exposta, ou seja, depois do evento, é difícil você fazer essa quantificação do dano com precisão. Então, em função disso, normalmente na hidrologia, a gente está associando o conceito de risco ao conceito de probabilidade. Então, o risco para um hidrólogo, normalmente quando ele fala em risco, ele não fala, como na teoria estatística da decisão, do valor esperado do dano, do valor esperado da perda. Mas ele fala exatamente da probabilidade de acontecer um evento extremo indesejado. Seja ele um evento extremo de seca ou um evento extremo de cheia. E aí, a inferência, muitas vezes, a inferência do dano se dá a posterior. Mas aqui, normalmente, a gente vai estar associando ao conceito de risco hidrológico o conceito de probabilidade de acontecer um evento indesejado. Então, nesse caso aqui, a hidrologia, para fazer essa avaliação, vai ter que se apegar a ferramentas estatísticas de quantificação desta probabilidade de acontecer esse evento indesejado. Isso é comum, obviamente, a hidrologia aqui, na realidade, ela está associada a todas as áreas da engenharia, onde a gente sempre está atrás de um risco de falha. Qual é o risco de um software falhar? Qual é o risco de uma estrutura de concreto falhar? Qual é o risco de acontecer, por exemplo, um evento indesejado? Uma falha em qualquer sistema elétrico, mecânico, hidráulico, que é o nosso caso específico? É um dos objetos da análise na engenharia. Então, aqui a gente está exatamente, nesse contexto da engenharia, exatamente quantificando as probabilidades. Aqui, diferente de outras áreas da engenharia, você não tem condição de utilizar uma envoltória de risco como um conceito de fator de segurança. O fator de segurança que a gente encontra na geotecnia, por exemplo, o risco de rompimento de uma barragem, ou o risco de deslizamento de um talude, o famoso fator de segurança é uma envoltória de risco. É uma envoltória em que você coloca aqui um limite, como se fosse uma envoltória para esse risco. Se a gente fosse colocar aqui uma envoltória de riscos na hidrologia, os custos das intervenções seriam extremamente caros. Então, sempre a gente vai ter que estar convivendo com um risco residual, e esse risco residual que a gente vai conviver, a gente precisa definir qual é o risco residual desejado. E esse risco residual desejado, para cada uma das obras ligadas à hidrologia, é necessário que elas vão ter valores diferentes. Porque eu posso admitir que correr um risco muito maior em uma microdrenagem urbana, em um local onde você não tem grandes perdas econômicas. Então, você vai admitir um risco de 50% às vezes de falha, de 20% de falha. Se eu estou falando de uma grande barragem, onde vidas humanas estão correndo risco, ou você vai ter riscos de grandes perdas econômicas na ruptura de uma barragem, na inundação ocasionada pela ruptura de uma barragem, você vai admitir riscos muito menores. Riscos de 1 dividido por 10 mil. Então, são probabilidades de ocorrer eventos de falha nesse sistema muito menores. Então, qual é a probabilidade admissível para o risco? É função da infraestrutura hidráulica que vai ser projetada em função das perdas que se avalia que poderiam ocorrer pela falha daquele sistema. Então, para quantificar essa probabilidade de ocorrência, a gente vai precisar de ferramentas estatísticas e de modelagem para obter esses valores. Nós vamos, no decorrer da disciplina, nos apropriarmos dessas ferramentas. Então, um conceito que é básico na quantificação desse risco é o conceito de período de retorno. Então, na realidade, esse período de retorno é um conceito que está associado a um outro conceito que é chamado de conceito de probabilidade de excedência e de probabilidade de não excedência. Vamos ver, vamos analisar isso de forma mais detalhada. Então, olhando essa função densidade de probabilidade, a gente vai admitir, por exemplo, que nós projetamos aqui uma obra com esse valor aqui de precipitação máxima que aquela obra conseguiria suportar. Uma obra de drenagem urbana, a precipitação máxima que ela conseguiria escoar seria esse P máximo aqui. Então, vai existir todas as precipitações menores do que esse P máximo, nós vamos ter... Aquela obra não irá falhar. Então, ela vai suportar bem... Ou vai se comportar bem... E vai suportar bem as precipitações menores do que essa e não vai ter falha. Precipitações maiores do que esse P máximo, por exemplo, essa obra de drenagem poderia falhar. Então, a gente vai dizer aqui que existe uma probabilidade de essa precipitação não ser excedida, que é chamada de probabilidade de não excedência, ou seja, não excedida. Existe uma probabilidade dessa precipitação ser excedida, ou seja, é que seria aqui a probabilidade de excedência, que seria essa probabilidade de excedência, a probabilidade da obra falhar. Então, imagine que, por exemplo, essa obra é drenada, pode ser uma microdrenagem, que seria, então, um transbordamento desses bueiros, ou, porventura, poderia ser também aqui um vertedor de uma barragem, no caso aqui, se as precipitações associadas ao dimensionamento daquele vertedor forem muito maiores do que a capacidade desse vertedor escoar, nós teríamos aqui uma ruptura da barragem. Então, essa probabilidade aqui de excedência seria a probabilidade de falha. Como eu falei, por exemplo, em uma barragem, essa probabilidade de falha seria da ordem de grandeza de 1 para 10 mil. 1 dividido por 10 mil seria essa probabilidade. Então, eu teria que informar esse número, por exemplo, qual é a probabilidade de falhar? Eu diria 0,0001 seria a probabilidade de admitir essa probabilidade de excedência, essa probabilidade de falhar. Então, ficaria difícil a gente comunicar esses valores de forma mais precisa. Então, em função disso, normalmente, a probabilidade de excedência, com a probabilidade de falhar esse vertedor, nós utilizamos um conceito, que é o conceito de período de retorno. E o que é o período de retorno? É o recíproco, ou seja, 1 dividido pela probabilidade de excedência. 1 dividido pela probabilidade de excedência, 1 dividido pela probabilidade de excedência, é exatamente o período de retorno. Então, por exemplo, aquele valor que eu me referi para o rompimento de uma barragem seria 10 mil, ou seja, a barragem teria uma probabilidade de falhar em 1 em cada 10 mil anos. E a gente comunicaria, por exemplo, que o período de retorno de uma microdrenagem variaria entre 2 e 10 anos, ou seja, uma probabilidade entre 10% e 50%, ou seja, 1 sobre 10 ou 1 sobre 2. A probabilidade de excedência, por exemplo, de uma macrodrenagem seria da ordem de grandeza de 25 a 100 anos, ou seja, o período de retorno seria de 25 a 100 anos, ou seja, a probabilidade 1 sobre 25 ou 1 sobre 100. Então, esse conceito de período de retorno, ele é um conceito extremamente utilizado em hidrologia, e se nós colocarmos esse valor 1 sobre a probabilidade de excedência, se a gente fosse colocar de forma verbal essa equação, a gente diria que o período de retorno é o tempo médio, e esse termo médio é extremamente importante, é o tempo médio em que um certo valor da variável pode voltar a ocorrer. Esse período médio é extremamente relevante porque quando você calcula o período de retorno, você diz que esse evento acontece, por exemplo, uma vez a cada 10 mil anos, no caso do dimensionamento de uma barragem, mas esse evento, que acontece uma vez a cada 10 mil anos, pode acontecer no primeiro ano, após a construção da barragem, no segundo ano. Então, na realidade, seria um tempo médio em que esse valor seria igualado ou superado. Então, o risco aqui estaria associado a essa probabilidade de exceder o valor da precipitação, e essa probabilidade de exceder, normalmente a gente utiliza para fazer essa informação do risco, esse conceito de período de retorno. Então, esse período de retorno, então, está associado a esse conceito de probabilidade de excedência e probabilidade de excedência. Então, a gente viu ali que, como eles são complementares, a probabilidade de excedência mais a probabilidade de não excedência é igual a 1. E a gente pode utilizar, muitas vezes, o conceito de frequência de excedência e frequência de não excedência. Que, na realidade, aqui, a abordagem de estatística que está se utilizando é uma abordagem frequencialista. Ou seja, a probabilidade é associada à frequência de ocorrência dos eventos. Existem outras abordagens estatísticas, Bayesianas, etc., mas o nosso foco na hidrologia, na quantificação das probabilidades, normalmente é um foco frequencialista. Então, de novo, aqui, para fixar, o conceito de período de retorno é exatamente o recíproco da probabilidade de excedência. 1 sobre a probabilidade de excedência é o conceito de período de retorno, e esse conceito de período de retorno, então, é o que a gente utiliza para poder informar o risco. Então, de novo, para fixar, quando a gente diz que uma barragem tem um período de retorno de 10 mil anos, isso quer dizer que a probabilidade de, em um dado ano, a barragem falhar é 1 sobre 10 mil. Quando nós dizemos que uma macro-drenagem tem a probabilidade de falhar com um período de retorno de 100 anos, o período de retorno de 100 anos significa que a probabilidade de exceder, de falhar, aquela maior probabilidade de excedência daquela macro-drenagem é 1 sobre 100. Quando nós dizemos que uma micro-drenagem tem a probabilidade de falhar, a probabilidade de falhar está associada a um período de retorno de 10 anos, a gente quer dizer que a probabilidade de excedência dessa micro-drenagem é 1 sobre 10. Outro conceito também muito utilizado, se o conceito de período de retorno é extremamente utilizado para fazer a avaliação da falha de eventos extremos de cheias, há um outro conceito que é muito utilizado para avaliar falhas com relação à questão das secas. E esse conceito é o conceito de garantia. O que é esse conceito de garantia? Esse conceito de garantia está associado à ideia de quanto tempo aquela barragem ou aquele sistema de barragens, por exemplo, ele garantiria, quanto tempo ele suportaria suprir água para uma cidade, para a indústria e para a irrigação sem falhar. Sem falhar no sentido de que ele não teria nenhum ano de escassez. Ele não teria escassez durante aquele momento que a gente disse que ele garantiu água. Então, durante o período que ele está garantindo água, não tem falha no abastecimento. Então, é um período que ele não falhou, o sistema não falhou. Então, por exemplo, aqui olhando uma simulação de uma barragem de grande porte aqui do Ceará, que é a barragem do Oroz, a gente observa aqui, por exemplo, que tem anos aqui que o sistema verte, ou seja, que ele chegou ao seu limite de estocagem máxima. Tem anos em que esse sistema falha, ou seja, a barragem aqui secou e ao secar, ela não conseguiria ter a possibilidade de suprir água para as suas demandas. Então, aqui é uma simulação. Então, nesse período aqui, aqui é o período de falha e esse outro período aqui é o período em que a barragem conseguiu suprir suas demandas. Então, nesse período, ela está garantindo o abastecimento e nesse período aqui ela está o quê? Tem uma falha no processo de abastecimento. Então, a falha no sistema é o número de eventos de falha, ou seja, quantos meses ou quantos anos a barragem não conseguiu suprir aquela demanda, dividido pelo número de períodos total dá uma frequência de ocorrência dessas falhas. e o complementar da falha, um menos a falha, é a garantir que é exatamente quantos meses ou quantos anos a barragem conseguiu suprir a demanda para a qual ela foi projetada. Então, por exemplo, aqui é um exemplo concreto, o reservatório Oroz, que ele, com a vazão de 19,3 metros cúbicos por segundo, ele tem uma probabilidade de falha de 10%, ou seja, uma garantia de 90%. Então, essa é uma outra forma de se avaliar a probabilidade de se falhar ou de risco associado a um sistema de recursos híricos. Então, se o conceito de período de retorno está mais associado a cheias, as vazões médias, as garantias e o risco associado a uma falha no abastecimento de uma barragem está associado a esse conceito de garantia de abastecimento, seja ele para o abastecimento aqui de forma mais genérica, mais genérica do ponto de vista de a gente estar aqui entendendo abastecimento como sendo abastecimento para as populações urbanas, abastecimento para a irrigação, para a indústria e para os demais usos da água.